Olá, pessoal! Aqui é a Mel Ferraz. Estamos aqui de volta com mais uma super indicação minha pra vocês, dessa vez, dessa coletânea de contos de terror, de clássicos, nomes clássicos da nossa literatura. Para falar sobre a nossa história de publicação de histórias de terror aqui no Brasil, eu tenho que remontar, tenho que voltar ao ano de 1897. Recentemente eu publiquei uma resenha do clássico Drácula, que foi publicado justamente nesse ano, mas também nesse ano, na Inglaterra, foi publicado um livro, um clássico de A.G. Wells, chamado O Homem Invisível, mas também em 1897 foi o ano em que H.P. Lovecraft, um grande nome dos clássicos, começou a escrever com apenas 7 anos de idade. Literatura gótica, ficção científica, eram histórias que muito se criava, se publicava na época, e a gente hoje acabou chamando tudo isso, na verdade, colocando dentro de uma caixa chamada de ficção especulativa, que é um termo não tão técnico porque vai abranger justamente vários gêneros da literatura fantástica. Mas foram basicamente histórias assim, que tem vampiro, então seres sobrenaturais, monstros que são refeitos a partir de restos mortais pela ciência, enfim, coisas muito instigantes e curiosos que mexem com o leitor. Falando aí de Irlanda, indo para a Inglaterra, mas também dos Estados Unidos, de Lovecraft, mas e aqui no Brasil, gente? O que acontecia em 1897? Justamente a fundação da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Ela foi inspirada naquela que já existia desde 1635 na França, então os moldes aqui são europeus. E é toda uma instituição com bastante tradição. Todas as pessoas, seus integrantes usam fardões. Houve então os 40 imortais, que foram os 40 fundadores. Esse termo imortal é bastante usado por esse molde. E o número de integrantes, rituais, enfim, são bastante seguidores desse molde europeu-francês. Mas o fato é que nosso grande machado de Assis foi o principal fundador e também o primeiro presidente da ABL. Mas o que tudo isso que aconteceu em 1897 tem a ver? O que esses escritores e obras do exterior tem a ver com os nossos escritores aqui, criadores, inclusive, da ABL? Acontece que no século XX, muito da crítica e da história literária deixou de lado essa produção de terror e hoje pouco se fala dela. O século XX se voltou, na verdade, para aquela produção literária que buscou criar a identificação, a identidade nacionais. Por conta disso, se afastou um pouco dessas histórias publicadas também aqui no Brasil de terror, porque elas tinham muito a ver com uma tradição europeia ou mesmo lá do exterior. Nós estamos falando de Lovecraft também, que vem aí dos Estados Unidos. Mas houve esse afastamento dessa cultura exterior. Nós lembramos de Drácula, lembramos de Frankenstein, de diversos outros clássicos desse momento, mas esquecemos de tantos escritos bonitos e interessantes dos nossos escritores. Escritores esses justamente que são sim parte do cânone. Estou falando aqui da ABL, então estou trazendo para vocês histórias, indicação de histórias escritas por esses justamente fundadores ou os patronos ou os que vieram depois e compuseram a Academia Brasileira de Letras. Nós temos aqui nessa edição da Darkside, que é lindíssima, é belíssima, resgatando contos e poemas tão interessantes justamente desses escritores e que trazem à tona o horror da nossa literatura, da literatura brasileira. Vejam como essa edição aqui, ela é super importante. E é por isso que eu fiquei bastante feliz de ter a parceria da Darkside para patrocinar esse vídeo, porque é muito lindo poder trazer para vocês esses escritores e essas histórias não estão conhecidas por nós. Essa edição, então, é uma coletânea de contos e poemas, mas principalmente contos e tem uma novela, a exceção aí dessa novela, de seis fundadores da ABL, de três patronos e de três pessoas acadêmicas que vieram a fazer parte da ABL nos primeiros anos dela. Mas toda essa edição se torna mais especial e mais bonita ainda porque ela vai corrigir uma injustiça que aconteceu lá na fundação, que é incluindo aqui também alguns contos de Júlia Lopes de Almeida, que não fez parte dos 40 Imortais, mesmo tendo participado da criação da Academia, somente porque os moldes franceses ditavam que as mulheres não fariam parte. Ou seja, por ser mulher, Júlia Lopes de Almeida não faz parte dos Imortais, o que só foi corrigido 80 anos após a criação com a indicação de Raquel de Queiroz, que entrou para a ABL. Então, vejam, demorou há décadas. E no lugar dela, na época da criação da ABL, o seu esposo, Filinto de Almeida, é que ficou aí fazendo parte dos Imortais. Há aqui alguns contos, como eu disse dela, que são lindos. Eu amo a escrita da Júlia Lopes de Almeida porque ela consegue caracterizar muito bem e descrever o ambiente muito bem. Por conta disso, você tem toda essa aura, né? Todo esse contexto do terror que nos pega, assim, desprevenidos, entre aspas, mas não tem como escapar desse cenário todo. É como se a gente ficasse captado com muito medo, mas continuasse nisso. Eu vou aqui ressaltar para vocês o conto Os Porcos, que eu acho, assim, extremamente impactante. Coloca para a gente a pauta da maternidade. E é, assim, é destruidor. Sério. É macabro. Essa edição não poderia deixar de conter Machado de Assis. Tem alguns contos dele, mas principalmente vou citar aqui o A Causa Secreta, que eu já tinha lido antes, reli agora, e me deixou embasbacada com o poder de realmente trazer à tona esse sentimento do... É do bizarro. É um sentimento de bizarro que a gente acaba experienciando com a história. E, novamente, eu senti isso. Não apenas ficou na minha primeira leitura e experiência com o conto, mas agora isso voltou e veio com tudo realmente. Então, ele tem esse poder de trazer isso para a gente. Mas, acima disso, eu tenho que destacar o horror com o ar de amenidades, como está aqui bem colocado no livro, né? Numa introdução a esses contos do Machado, porque o Machado realmente faz isso. E é tudo tão ameno e tudo parece tão, assim, cotidiano, que a gente, às vezes, se questiona, será que isso daqui, essa loucura, eu deveria questionar? Ou, ok, é uma loucura e eu vou estranhar isso e vida que segue? Entendem o que é? É bem interessante isso, essa experiência com esses contos aqui do Machado. E eu gostei de conhecer os outros também que eu não conhecia. No geral, é isso que acontece nesse livro. Por mais que eu conhecesse todos os nomes aqui do livro, eu só ouvi falar deles. Eu não tinha tido contato com a obra de alguns. E também conhecer obras, histórias, de outros escritores, tão conhecidos como o Machado de Assisi, que antes eu não tinha lido ainda. E nisso entra a minha experiência com a novela do Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, que está aqui nesse livro. É a única história dele aqui, porque eu acho que ela é a maior que tem aqui no livro, na coletânea. Mas eu já ouvi falar bastante dela e aqui eu pude ter contato com essa história tão conhecida no cânone, sim. Eu acho que de todas as histórias aqui, Tirando o Machado, deve ser a história mais falada na história da literatura. Nossa! E ela é bizarra. Eu me surpreendi muito com isso, porque é uma sucessão de contos, de histórias que acontecem com os personagens aqui que vão narrar cada um o que aconteceu consigo, que possuem temas como necrofilia, infanticídio, incesto, canibalismo. E isso assim, sem falar o mais comum, o batido, que é assassinatos, né? E se por um lado há escritores tão conhecidos aqui nessa coletânea, também há escritores que você sequer sabe que conhece. Eu estou falando de Bernardo Guimarães, que foi um dos patronos, é um dos escolhidos para serem homenageados ali com o nome das cadeiras da ABL, que escreveu Escrava Isaura. Escrava Isaura ganhou uma novela da Globo e que ficou muito, muito conhecida aqui no Brasil, mas também lá fora. Ela foi exportada para mais de 100 países, inclusive China, Polônia e sei lá mais qual outro, porque olha, quantidade de países 100 não é fraco não. Assim, como exemplo, também temos a Rússia, que incorporou a palavra fazenda em seu vocabulário por conta da novela. Bernardo era muito amigo de ninguém mais, ninguém menos que Álvares de Azevedo, que eu acabei de falar para vocês. Eles estudaram na Faculdade de Direito de São Paulo juntos, ali mais ou menos na mesma época. E como era uma vila, não é a cidade que é hoje, naquela época era uma vila, era um ovo, assim, muito enfadonha, não tinha nada para fazer naquele lugar, eles acabavam aí estreitando seus laços. Então eles viraram muito amigos. A ponto de criarem a sociedade epicureia, que era inspirada nos ensinamentos filosóficos de Epicuro, que pregavam o prazer, mas eles meio que desvirtuaram esses princípios, tornando a sociedade, a sociedade secreta, sabe aquela coisa bem do passado, que hoje em dia não existe mais, eu acho, mas naquela época era muito comum, em algo, assim, de vida de boemia. Ou seja, eles viviam no bar na noite, na noitada, digamos, e isso acabou, né, por exemplo, para o Álvares de Azevedo, trazendo a tuberculose, que era uma doença muito comum na época. Agora, para o Bernardo aqui, nós temos uma grande influência, é claro que para o Álvares de Azevedo também, mas o Bernardo, ele teve uma forte influência dessa sua experiência toda nos seus escritos. Vejam só que interessante esse poema que temos aqui nessa edição do Bernardo. Meia-noite soou na floresta, no relógio de sino de pau, e a velhinha rainha da festa se assentou sobre o grande geral. O lobisomem apanhava os gravetos e a fogueira no chão acendia, revirando os compridos espetos para a ceia da grande folia. Junto dele, um vermelho diabo que saíra do antro das focas, pendurado num pau pelo rabo, num borralho torrava pipocas. Taturana, uma bruxa amarela, resmungando com um arca rancudo, se ocupava em frigir na panela, um menino com tripas e tudo. Então você tinha aqui poemas e histórias luxuriantes, vamos dizer, uma forma mais pomposa para falar de pornografia, mas também do terror de coisas macabras, como esse menino aqui no último verso, um menino com tripas e tudo sendo fritado ali na panela. Mas falando de contos, há aqui um conto que eu vou destacar para vocês, que é a Dança dos Ossos, cuja história na realidade é regionalista, então fala sobre a região ali de Minas Gerais, e é a lenda contada por um barqueiro da região a um viajante que passa por ali sobre uma ossada dançante que assombra a pequena cidade onde eles estão. Então vejam que há essa conotação do brasileiro, do regional aqui também. Não posso deixar de falar de Coelho Neto, que foi um dos imortais, e a história dele é bastante curiosa. Vejam que eu não estou falando de todos os escritores contemplados aqui nessa coletânea, porque são muitos. Eu quero muito fazer uma série de vídeos, quem sabe no mês de terror, dia das bruxas, vocês gostariam? Que fale pelo menos de várias dessas histórias com pormenores, né? Mas voltando ao Coelho Neto, ele era tão, tão prestigiado em sua época, por parte da elite intelectual, que até mesmo quando ele casou, que foi logo depois da Proclamação da República, que aconteceu em 1889, o padrinho do casamento dele foi o Deodoro da Fonseca, que para quem não sabe foi o presidente, né? O primeiro presidente do Brasil. O fato curioso é que ele perdeu esse prestígio com o advento da Semana de Arte Moderna, e também do Modernismo, que foi uma corrente intelectuais que fizeram parte dela, que muito criticaram o Parnasianismo, corrente da qual o próprio Coelho Neto fazia parte. Ou seja, no século XX houve uma sistemática crítica à obra do Coelho Neto como algo erudito, né? E aí de arcaísmos, que realmente a gente consegue perceber e notar nos seus escritos. Temos aqui o breve conto A Sombra, que tem o marido enciumado, que vai matar a esposa por conta de seu ciúme. Mas acontece algo muito inusitado, ele tenta infectá-la com a tuberculose, e, ao contrário do que ele esperava, ao invés de padecer, de falecer, ela fica cada vez mais forte, amedrontando. Como um dos integrantes dos primeiros anos da academia, nós temos o inglês de Souza. Ele reivindicou para si a introdução do naturalismo aqui no Brasil com a publicação do seu romance O Coronel Sangrado, antes mesmo, alguns anos antes, de Omulato, publicação de Aloysio Azevedo, que os críticos consideram como o marco inaugural do naturalismo aqui. Uma das coisas interessantes de sua obra é que ele fala sobre o natural na região amazônica, que, para a gente, é algo muito caro, certo? Porque a gente vive muito aqui no Sudeste, então saber de coisas que acontecem lá, para o norte, é lindo. A crítica acabou reforçando apenas a parte do elemento cultural, porém, os críticos mais recentes tentam indicar a necessidade de também se olhar para o elemento do sobrenatural em sua obra. O Baile do Judeu, o conto que temos aqui na edição, é bem legal, porque ele coloca o Boto como um monstro moralista, que ele aparece aí para julgar alguns atos que ele considera imorais. Então, é muito interessante, sim, esse elemento mais do norte do nosso país na literatura. Enfim, gente, esse livro é aquele tão rico em histórias, em escritores, em mostrar para a gente como a literatura e a crítica da literatura pode, às vezes, relegar a um segundo plano, até mesmo, obras de escritores tão renomados. Eu acho que isso é fundamental também para a gente discutir aqui entre nós. Então, por isso que eu fico muito feliz de trazer esse vídeo para vocês. Mas, também citando aqui os outros escritores, né, que temos na coletânea. Então, temos Fagundes Varela, o próprio Aloysio Azevedo, que eu acabei de citar para vocês, temos o Demônios, um conto dele bastante interessante. O Afonso Celso, que, olha que curiosidade, ele é o bisavô do Dinheiro Preto, da banda Capital Inicial. Curioso, né? Medeiros e Albuquerque, também temos dois contos dele. Aqui, Afonso Arinos, João do Rio. João do Rio foi uma figura bastante impressionante, vamos dizer. Considerado como um dande que flana pelas ruas do Rio de Janeiro, ele acabou pegando muito do que acontecia nas ruas, na sociedade carioca, e colocando em suas crônicas. Ele publicava muito em jornais. Aliás, todas essas histórias aqui, esses escritores, acabavam publicando em jornais, em periódicos, né, em revistas. semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, que era a forma, né, bastante difundida na época de se publicar literatura. E o João do Rio, né, temos aqui três histórias dele, acabava incluindo nesses contos de horror, também, essas coisas do cotidiano carioca. O que é maravilhoso de se experienciar, né? Você acaba tendo contato com o passado brasileiro. Humberto de Campos e, por fim, a Júlia Lopes de Almeida. Então, fica aqui a minha forte indicação pra vocês. Quero muito voltar pra falar sobre as histórias que temos aqui nesse livro com pormenores, como eu disse. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque isso é muito importante pra nós aqui, produtores de conteúdo sobre literatura. Dê um joinha nesse vídeo, mande pra aquele seu amigo que você sabe que curte histórias de terror, de mistério. E eu vou deixar aqui embaixo pra você o link pra onde você pode encontrar esse livro para comprá-lo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Literatura. E se um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!